Quando a gente tá com a casa bagunçada, o quarto bagunçado, as gavetas bagunçadas, você não consegue encontrar aquilo que você precisa. Quando as suas ideias estão bagunçadas, você não consegue saber quem você é. É simples assim. Então quando você não faxina aquilo que não te pertence mais, você tá convivendo, se esforçando, gastando energia numa bagunça. Ela não me falou isso, faz de conta que ela não falou. Mas assim, ela se afasta de amigos quando ela sai de um lugar. Ali não tava legal, mas isso aqui era gostoso. Vou dar um exemplo bem prático. Não é verdade essa maturidade emocional? Tá no meu livro. Aliás, eu gostei muito disso que você falou, porque maturidade profissional não tem a ver com maturidade emocional. Não, é outra coisa. Elas andam juntas, na verdade. Mas são diferentes. Eu, por muito tempo, tinha muita maturidade profissional e muito menos maturidade emocional. Todos os atletas que eu já entrevistei disseram a mesma coisa. Tem que abrir mão das baladas de fim de semana, das rodas de amigo, do churrasco, da faculdade, etc. Mas assim, isso vai ser penoso se ele encarar como penoso. Mas vai fazer parte do jogo, ele vai encarar isso como ok, se ele tiver clareza disso. Porque eu ouvia meu pai e falava, eu vou o quê? Eu vou frustrar quem eu mais amo. Quantas vezes, por medo de frustrar quem mais amamos, nos mantemos em lugares assim, que não nos servem mais? 38. Que número de calça? 36. 36, tá. Ó, não tenho chulé. Isso aqui é 36, 37. Se eu te der esse sapato, você acha até ele bonito. É lindo, eu já tava de olho. Pode ser até, sei que você goste, tá filmando aqui, gente? Então pode até que você goste. Ele é 37. Esse calça é 38. Se você colocar ele no seu pé... Não vai entrar. Ele pode até entrar, mas vai apertar. Vai. Você fica em pé, serviu. Mas você não consegue dar muitos passos com ele. E muitas vezes nós estamos nos encolhendo para caber em lugares que são bonitos, que são legais, que nossa senhora, parece até confortável. Agora eu queria só fechar, entrando um pouco no seu coração, Isabela, porque você mesma chegou aqui dizendo que seu coração estava peludo. Já foi muito peludo. Que agora não está mais. Mas você estava contando aqui um pouquinho também da sua filha, que você decidiu ter filhos depois dos 40 anos. Eu engravidei com 39. Então. Mas já mais tardio. Queria que você trouxesse só um pouco desse momento em que você faz o que você está recomendando para todo mundo, que é de repente mudar de opinião. Exato. viver um relacionamento, ter um filho que talvez não estivesse antes nos seus planos. Quanto tempo eu tenho? Mais uma hora? Pode ser? Ah, eu nasci em 81 eu. Ruim, ruim. Ó o carimbo. Ruim, ruim. Porque eu nasci em 81. Eu só tinha me relacionado com pessoas com mais idade do que eu. Só que não deu certo. Ó o carimbo. Aí veio o doutor Fabiano Moulin. Viu. 41. Aliás, na época, né? 37. Nasceu em 81. Ou seja, eu estou contando toda essa história, porque se você tem critérios, teve critérios, atualiza também os critérios. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho